Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no NerdForce P.D. 2015 no PC e o que que aconteceu aqui galera? Eu resetei meu save no jogo, eu simplesmente pulei aquelas cutscenes, aqueles tutoriais básicos porque aquilo ali, no início ali a gente basicamente ia aprender algumas coisas, coisas do tipo e eu já vi isso umas 200 milhões de vezes em vídeos de outras pessoas e essas coisas do tipo então basicamente o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar meu Subaru, eu comprei o Subaruinho porque eu adoro Subaru, tá ligado? Porque eu tava jogando com Subaru já e o que que vai acontecer aqui? A gente basicamente vai dar uma mexidinha nesse carro aqui e a gente vai ir para dois rashes, a gente vai passar duas corridas cada vídeo eu vou fazer duas corridas, eu vou pular todas as cutscenes que tiver no jogo porque pode dar direito ao Torax aqui no canal, então eu vou acabar pulando eu vou fazer mais as corridas, beleza? Então é isso aí a corrida final eu deixo a cutscene, beleza? Pode ser isso eu queria deixar as cutscenes, mas é... né? Porque eu não quero deixar é porque realmente não posso deixar porque dá direito ao Torax, entendeu? e quando a gente pega direito ao Torax, a gente pode acabar tomando um strike aí e... é complicado isso aí, né mano? mas vamos mexer no carro com customização visual esse primeiro vídeo vai ser eu dando uma mexidinha nesse carrinho aqui vou mexer no que der para mim mexer nele aqui primeiramente vai dar para a gente mexer na roda, vai dar para a gente mexer onde? mas deixa eu ver, que não dá, desbloquear level 10 dá para a gente colocar aerofólio também, ó aerofólio, não dá para mexer no sistema de som não dá para mexer em nada aqui beleza, a gente vai começar dando uma rebaixada nesse carro porque eu quero ali bem baixo na roda eu quero deixá-las negativa quero deixar assim desse jeito, aplica aí deixa eu ver se aplicou, né? porque às vezes dá uma bugada eu vou trocar a roda ainda, calma aí vamos ver aqui o capô, a gente pode mexer no capô a gente pode trocar um capô aí, ó legal, a gente vai deixar este capô aqui porque eu acho da hora, né? eu acho bonito esse capô, eu achei da hora porque tem essa entrada de ar ali, ó aquela entrada ou nada aí, aquelas ventosas bom, isso aqui é uma coisa que a gente não... se a gente comprar isso aqui, esses negócios aqui que eu não faço a mínima ideia, divisores a gente acaba não podendo comprar um para-choque a gente acaba não podendo comprar um para-choque então eu vou deixar sem por enquanto, beleza? vamos mexer aqui na roda tá tudo bloqueado, até o tamanho da roda a gente não pode mexer porque a roda não é personalizada haha, mentira, ó, o tamanho da roda a gente pode mexer assim essa roda aqui é da hora, ela é bonita essa roda aqui eu vou deixar esta roda mesmo não, parece que tem uma roda que é gratuita aqui deixa eu ver se aparece aqui receber item se é pra receber item é porque ela é gratuita, tá ligado? na primeira vez ela foi gratuita, então na segunda eu acho que ela pode ser gratuita também aqui, ó, receber ah, seria essa aqui mesmo que eu queria mexer é, dar uma coisada essa aqui mesmo, tá certinho essa roda aqui mesmo vamos aumentar o tamanho já, aqui já tá aumentado vamos mexer na pintura dela aqui eu quero essa roda na cor preta aí você pergunta por que um carro branco com roda preta? não sei, velho, eu acho bonito um carro branco com roda preta acho que é só eu que acho bonito, né? já tá no tamanho ideal pneu a gente não pode mexer ainda vamos colocar a roda de trás a gente tem que mexer nas rodas diferente como esse carro é tração traseira não sei cujo motivo ele é tração traseira se eu não me engano essa roda aqui mesmo mexer no tamanho também vou dar uma mexilinha no tamanho beleza, a gente não precisa trocar a roda de trás a gente só precisa mexer no tamanho mesmo porque a pintura já foi colocada vamos ver aqui um aerofólio aqui esse aqui é o aerofólio padrão do Subarino aqui a gente pode tá comprando um aerofólio violentamente grande tá ligado? vamos colocar o padrãozinho, mano só pra... só pra começar só aí depois a gente coloca um aerofólio mais fodasticamente fodástico vamos deixar esse aqui padrãozinho aqui só porque é bonito também agora vamos fazer a nossa personalização visual o primeiro vídeo vai ser basicamente isso aqui, galera eu vou fazer a personalização do carro, tá? então vamos lá a pintura eu sou novo nesse negócio de pintar o carro aqui, então a gente tem que colocar aqui primeiro metálica porque eu quero que ele fique num tom metálico resina de cabimento eu quero deixa eu abrir ele aqui saturação aqui é onde vai ficar a cor aí se vocês quiserem uma cor específica no carro vocês deixem na descrição aí eu vou colocar a cor que tava... ele estava já, beleza? se não me engano era mais pra cá deixa eu ver não quero tão metálico assim, velho muito metálico não dá muito certo, não acho que era essa cor aqui que estava era mais ou menos pra essa cor vamos mexer nos adesivos agora eu vou tirar esses adesivos que veio nele depois a gente faz um vídeo só de personalização de adesivo beleza? vamos alterar os adesivos a gente vai fazer do jeito que a gente quer tem aqui na parte traseira também aqui no vidro de cima a gente já tirou vidro da esquerda também tem aqui do lado direito também pra mim esse aqui era o lado esquerdo, tá ligado? beleza a personalização de adesivos vai ficar por conta de vocês o que vocês querem que a gente coloque adesivo a única coisa que eu vou colocar vai ser aqui o nosso símbolo bonitinho aqui no nosso carro, tá ligado? vamos pôr aqui que agora a gente tem que usar o teclado vai lá vamos pôr aqui nosso tecladinho olha que coisa mais bonita, né? aí aceitamos agora a gente vai botar ele aqui no... eita porra, mexi no microfone aqui sem querer vamos pôr ele aqui diminuiu o tamanho e ele vai ficar aqui eita, mexeu sozinho, calma é, desse tamanzinho aqui tá bom depois a gente vai ter que colocar um por cima ali no vidro pra ficar mais da hora, né? basicamente eu quero que ele fique aqui desse lado ali só no vidro traseiro eu não quero que fique nada e depois a gente faz um vídeo de personalização só de adesivo a gente faz só adesivo porque é demorado, é muito demorado você colocar adesivo no carro no carro aqui, ele já... pra mim eu acho que ele já ficou bonitinho desse jeito que ele tá aqui não sei vocês como vocês acham que ficou aí beleza, aqui já tá do jeito que eu quero sim, salvar a gente tem salva aqui ó, outros carros meu aqui ó eu vou salvar em cima desse coisa aqui é personalização de adesivo de outro carro meu beleza, compartilhamento adesivo eu não quero fazer isso, muito obrigado controle de direção a gente coloca depois mais pra frente também pra gente personalizar pro drift vamos mexer aqui na customização de performance vamos ver se a gente tem algum item aqui que a gente pode utilizar a gente colocar um filtro de ar aqui já pra ele dar uma andadinha melhor sistema de arrefecimento que seria a refrigeração do carro show de bola também tá bloqueado tá bloqueado fundos insuficientes ó, esse aqui a gente tem aqui nossos fundos tá acabando vamos pegar um nitro aqui primeiro? calma aí, nitro, cadê tu nitro? aqui, sistema de nitro com ação e com tempo pronto, a gente precisa de um nitro de ação pra gente sair na arrancada mais rápido então isso aqui é um nitro de ação e a gente sai na arrancada bem mais rápido, beleza? então vamos lá volta lá onde a gente parou o intercooler a gente tá aqui isso aqui a gente não tem isso aqui a gente também não tem turbina a gente não pode colocar isso aqui também não dá pra pôr também não dá pra pôr ó, melhorias na ECU a gente pode colocar isso aqui é computador de borda, muito bom já era o máximo que deu pra gente colocar é isso aqui beleza, o carro está pronto vamos escutar o que o cara falou ali o Trebs pra mim dá uma conferida na garagem que tem algum veículo aqui, ó olha que beleza EBMW M3 E46 The Lash eu não sei se fala The Lash, beleza? só sei que é um carro que tinha no Indyforce Speed Motion Tad 2005, tá ligado? o primeiro Indyforce Speed Motion Tad vamos pegar ela aqui a gente pode estar fazendo uma corridinha com ela depois, beleza? vamos deixar ela ali guardada na nossa garagem já que é de grátis, tá ligado? ela lá aí eu só te pergunto, cadê os adesivos, filhão? fica adesivo, velho será que é porque ela tá muito longe? ah, surgiu depois de dois anos, olha que beleza vamos deixar ela lá no fundo, lá e é isso aí, galera esse foi o primeiro vídeo do Indyforce Speed 2015 praticamente a personalização do nosso carro e daqui pra cá a gente começa a fazer as corridas, beleza? então vamos nessa espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal deixe seu like favorito valeu, falou e até o próximo vídeo que é corrida, é nóis valeu, falou e aí